Ah, ninguém toca Robocop Gay aí dos Mamonas, né, em homenagem ao Gordo Sem Sal, a Cristina de Vila Andrade, né, do jeito que o STF tá fazendo, em breve não poderemos nem tocar mais Robocop Gay, né, o STF tá legislando, cê não sabe o que é homofobia, transfobia, né, eles querem criar uma nova, uma nova raça superior ao STF, né, dando privilégios pra determinado grupo. E quatro ministros do STF, aliás, que não tem que legislar, não tem que criar leis, não tem que criar esses atalhos, deram, são a favor, né, de tipificar esse, de colocar como crime, como se fosse crime de racismo a homofobia. E é absolutamente ridículo, né, existem dados, inclusive de grupos gays, dizendo que 60% dos assassinatos de gays, né, e só 60, 50 e poucos por cento, são feitos por próprios parceiros homossexuais. Aí tem cada questão esdrúxula, aliás, é esdrúxulo, né, o comportamento, o texto, né, que esses caras do STF fazem, esses juízes fazem, eles leem o negócio, que só tem um efeito bonito só pra eles, mas não tem um efeito prático, né. Ou seja, o STF isolando uma determinada, criando uma raça, vamos dizer assim, e deixando de lado, ignorando simplesmente o número, né, a violência no Brasil, que é a violência geral, onde morrem muito mais pessoas heterossexuais do que, aliás, é brutal a diferença, né, mas ignoram porque são, é, porque me parece que agem como militantes, né, como militantes. E isso é uma ditadura. Cara, você vai, por exemplo, você tá na igreja, a igreja tem lá no mandamento da Bíblia, ela não vai mais poder falar que não é a favor do gay, ela não vai poder mais falar nada disso, é, eles falam assim, não, isso aí não vai mexer, claro que vai mexer, meu amigo, vai nessa, né, vai nessa, né, eles querem, eles querem calar as pessoas e vão fazendo esse tipo de lei, né, vão criando esse tipo de lei, é um negócio, é, é, absolutamente, né, terrível, né, e temeroso. Daqui a pouco eles vão fazer a mesma coisa, é, com aborto, etc, 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 sempre com esse, sempre com argumentos, né, fuleiros, ah não, isso não vai afetar isso, ah não, isso não vai afetar aquilo, claro que vai afetar, meu amigo, claro que vai afetar, é, prove o contrário que não vai afetar, né, e como é que a gente vai identificar esse crime, né, por exemplo, eu falo aqui para o meu ouvinte, aí, bicha véia, eu vou ser preso por isso, né, vai acontecer isso comigo, né, a gente é um programa de bagunça, por exemplo, o ouvinte entra aqui, cara, olha, é decepcionante, né, enquanto o Brasil tenta seguir um outro caminho, né, as pessoas, né, tem uma certa esperança, né, de tentar dar uma mudada, né, a última instância da justiça brasileira joga completamente contra, não é de sua competência, e sabe o que é pior? Caso de urgência. Que caso de urgência é esse? Eu queria saber qual que é a urgência de fazer uma lei para determinado grupo, daqui a pouco tem lei para o vesgo, tem lei para o gago, tem lei para o gordo, né, e fica um negócio particionado, e o que acontece, né, a sociedade vai se degladiando, né, daí criam-se grupos, e esses grupos, muitas vezes por militantes malucos, né, são uma das militantes malucas, a maioria das vezes, e a gente vai afundando como sociedade. Essa é a grande realidade, né, que acontece no Brasil.